Oi gente, tudo bem? Pra esse meu primeiro vídeo mais longo aqui de 2024, eu escolhi conversar com vocês sobre um assunto que eu amo, que é cabelo. Vamos lá? Bom, é o seguinte, gente, eu escolhi aqui, indicar pra vocês, cinco máscaras capilares que eu acho que são sensacionais, muito boas mesmo, são máscaras que eu uso no meu dia a dia, assim, sem parar, tanto que duas delas, inclusive, acabaram. E o melhor de tudo é que todas elas são de marcas nacionais. Então, antes de passar pro que interessa, que são as indicações, quero falar pra vocês que eu não faço, assim, um cronograma capilar certinho, tipo, dia tal vou usar tal máscara, dia tal vou usar outra. Eu uso meio que aleatoriamente, vou escolhendo, às vezes, de acordo com o meu humor, às vezes, de acordo com o que eu acho que meu cabelo tá precisando no momento, enfim, eu não tenho nada especificamente, assim, certo pra usar cada uma dessas máscaras, tanto que algumas já acabaram, então elas não tão, assim, num cronograma específico, uso de forma aleatória. E, segundo, eu tenho cabelo liso, bem longo, fininho e com luzes. Então, essas máscaras são as que funcionam para o meu tipo de cabelo. Vocês vão ver que tem máscara aqui de reconstrução, por exemplo, que nem sempre é uma máscara interessante pra quem não tem nenhuma química no cabelo, às vezes, o cabelo pode ficar duro, enfim. Então, essas são máscaras que funcionam aqui para a minha realidade. Mas eu vou começar justamente com uma que eu acho que vai funcionar para a maioria das pessoas tendo cabelo como o meu ou não, que é essa daqui, a Hairplastia da Eudora, que foi, assim, simplesmente a minha favorita, não desse ano agora, do ano passado, de 2022. Então, é uma máscara que eu uso há muito tempo, que eu gosto muito, e que eu acho, assim, que o resultado é incrível. Ela é uma máscara de hidratação, então ela é muito boa pra usar. Se o seu cabelo tiver, assim, com aquele aspecto mais seco, sabe quando você passa a mão e ele tá com um toque meio áspero, assim, ou sem brilho, assim, muito opaco, que tá precisando ali de uma... de um produto pra deixar ele mais emoliente, mais brilhante. Essa aqui funciona, assim, super bem, maravilhosa. Inclusive, toda essa linha aqui é muito boa. Eu me dou super bem com os produtos da Eudora, acho que tem um bom custo-benefício. E essa daqui é, com certeza, uma das minhas favoritas. Essa aqui, inclusive, é uma das que já acabaram. Agora, gente, essa máscara aqui, que é a Nutri Glow, da Cadiveum, ela é, assim, um chuchuzinho, um cristal. Ela é muito maravilhosa. Essa aqui é uma máscara que tem uma textura bem densa, que é o tipo de máscara que eu amo, porque eu sinto que, justamente, ela tem um efeito, assim, mais concentrado, digamos assim, e ela funciona muito bem pra mim. Essa é uma máscara de nutrição, e eu acho que ela deixa o cabelo com muito brilho, assim, com um toque também muito macio, muito gostoso, assim, parece que o teu cabelo é uma nuvem, de tão macio que ele fica. Então, assim, essa aqui é sensacional. Essa, inclusive, também já acabou. Além disso, ela tem uma fragrância que eu acho bem gostosa. E ela vem também em embalagem maior, acho que de quase um quilo. Eu estou cogitando comprar, de tanto que eu amo essa máscara. Minha terceira indicação de hoje aqui pra vocês, de máscaras que eu gosto muito, é uma que eu conheço há, literalmente, anos. Que é essa aqui, de Patauá, da Natura. Tanto que eu fui numa viagem da Natura, lá pra Belém do Pará, pra ver como que é a produção, né, de óleo de Patauá, que é o que vai aqui nessa máscara, em toda linha, né, no caso, faz muitos anos, quando ela foi lançada. E agora, ela foi relançada, né, foi reformulada e tal. Então, essa aqui já é a nova versão. E ela continua muito, muito boa. Sinto que ajuda a condicionar bem o cabelo, deixa o cabelo macio, brilhante. Então, assim, espetacular. Toda essa linha aqui, shampoo, condicionador, é uma que eu recomendo, assim, de olhos fechados. Quarta máscara do dia é a Botanic Beauty, da Mandy, que tem essa embalagem, que é muito legal. Ela parece, tipo, uma folha mesmo. Enfim, eu achei ela linda. E essa aqui é uma linha da Mandy, que é toda mais natural, assim. Então, ela tem, ó, 94% de ingredientes de origem natural, uma fórmula vegana. Ela é livre de parabéns, silicones, corantes e sintéticos. E eu conheci essa máscara aqui, vendo TikTok. Então, eu vi a indicação dela sendo feita por várias pessoas, entre elas, o cabeleireiro calvo, que tá sempre indicando produtos muito interessantes. E eu resolvi comprar. Ela tem um preço muito bom. E ela realmente funciona, assim, de forma sensacional. Eu sinto que ela ajuda a dar bastante corpo pra cabelos com química. Como, já comentei que é meu caso, né? Eu tenho descoloração. E quanto mais a gente vai fazendo esse processo no cabelo, né? A descoloração é uma química bem agressiva. O cabelo vai meio que dando uma afinada. Porque a gente vai, né, agredindo o cabelo ao fazer a química. Então, ele vai ficando cada vez mais fino, até chegar nas pontas, que ficam bem ralinhas. Então, eu tô usando essa daqui. Tô sentindo que ela ajuda, justamente, a deixar, assim, o cabelo mais cheio. Parece que eu coloquei mega hair. Então, amo. E esqueci de falar. Mas a fragrância dela, eu acho deliciosa também. Gostei muito. E falando em fragrância, embora eu tenha elogiado aqui, né, o perfume de várias das linhas que eu trouxe pra vocês. Eu acho que a minha fragrância favorita, com certeza, é a dessa máscara aqui do Boticário. Que é a minha quinta indicação de hoje. Essa aqui é a máscara de reconstrução capilar. Ela vem nessa versão menor aqui, sachê, que é de 50ml. E ela vem no pote normal mesmo, maior. Tem as duas versões. Eu comprei essa daqui menor, especificamente, porque... Um, eu queria testar. Dois, eu vou viajar em breve. Então, eu queria montar uma mala com produtos miniatura, enfim. E essas máscaras aqui vêm bem a calhar, porque eu uso bastante. Então, né, terminei de usar. Descarto a embalagem onde tiver. Não precisa ficar carregando. E três, eu já vi muitos elogios sobre ela para cabelos com química. E, realmente, para o meu, ela funcionou muito, muito bem. Tanto que eu quero já comprar mais uma, porque essa aqui era pra eu viajar e eu já tô usando. Então, eu quero comprar mais uma menor pra deixar na minha nesse set. E, quem sabe, também comprar uma maior pra deixar aqui no box. Ela é sensacional. Sinto que deixa o cabelo, assim, bem alinhado, com um toque bem gostoso, macio, assim. Lisinho. Sabe quando você passa e desliza a mão? Então, é isso. Também ajuda a dar uma reconstruída nas pontas, que às vezes estão um pouco danificadas e tal. Então, pra mim, ela funcionou super bem. Como ela é uma máscara de reconstrução, talvez ela não funcione tão bem em pessoas que não têm cabelos danificados ou com química, né? Ela pode deixar o cabelo um pouco rígido. Mas, se você tem, se joga. E é isso, gente. Então, essas são as minhas cinco indicações de máscaras capilares nacionais, que são, assim, sensacionais. Eu uso muito, que eu recomendo pra vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já usaram alguma dessas. Ou se vocês têm outra indicação de uma máscara, assim, que é sensacional, que vocês gostam muito. Que eu vou gostar de saber. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até a próxima.